Bom dia, alegria, bom dia meus caros, deixa eu ver se não vem ninguém, bom dia meus caros, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo no canal, hoje sem papas na língua, sem hipocrisias, vamos lá, vamos lá falar a sério e sem medos, hoje apeteceu-me falar aqui um bocado também pela minha experiência, do meu canal, da evolução do meu canal, mas eu penso que isto seja, talvez transversal à maioria de criadores de conteúdo, especialmente aqui, especificamente, motovloggers, que é aquela situação, aquele clichê que todos nós dizemos, acabamos por uma determinada altura do nosso percurso, nós dizemos que, epá, não fazemos isto por dinheiro, nem para sermos conhecidos, nem por fama, fazemos isto por carolice, porque gostamos, por gosto. isto não deixa de ser verdade, isto é verdade, há algures ali no nosso percurso, na nossa evolução, na evolução dos nossos canais, este sentimento é verdadeiro, não quero com isto, com este vídeo dizer que somos todos os hipócritas, não, não é verdade, existe sentido, na verdade, este sentimento, mas eu penso que não é sempre assim, e é isso que eu vos quero aqui partilhar neste vídeo, a evolução que eu acho que o meu canal, e que a minha perceção disto, a evolução que teve, e penso que passa por muitos de criadores de conteúdo também este tipo de evolução. Então quando nós começamos o canal, basicamente a nossa ideia é, pá, é uma experiência, vamos ver o que é que dá, tenho aqui algum material, dá para fazer, vamos fazer, vamos experimentar. E começamos a fazer, sem grandes pretensões, sem grandes objetivos, sem grandes ambições, pá, alguns já com uma certa ambição, com uma certa qualidade, que já pensarem em fazer a coisa definitivamente, mas a grande maioria de nós não, começa por uma experiência e por uma tentativa e vamos ver. A partir do momento em que começam a ter subscritores, pá, a primeira centena de subscritores, começamos a ficar entusiasmados, porque, pá, espera lá, há pelo menos 100 pessoas que subscreveram o canal, é porque gostam do que eu estou a fazer, e ficamos, ficamos motivados. Quando chegamos aos 500 subscritores, aí começamos a ter uma noção que, pá, espera lá, que isto afinal, isto afinal tem pernas para andar, não, já não, já não é bem uma brincadeira, pá, 500 pessoas, já é uma coisa que, que se calhar vou continuar com isto, pá, e ficamos com aquela sensação de que, pá, ok, sim senhora, deu resultado e vamos continuar e, pá, é normal, estamos constantemente a ver a evolução dos subscritores, mais um, mais dois, mais dez por dia, etc, pá, começamos a ver que os nossos vídeos já começam a ter alguma visualização considerável, pá, e isso dá-nos aquele impulso para nos decidirmos, é pá, sim, vou continuar o canal, quando chegamos aos 1000 subscritores, aí é que as coisas começam a, a ser vistas de uma maneira diferente, por já passamos aquela barreira em que já podemos monetizar, e isso parecendo que não é um, é um, um acréscimo, é uma coisa que vem por acréscimo porque nós, apesar do prazer e do gosto que temos em fazer vídeos e mostrar, partilhar as nossas ideias, mostrar paisagens, mostrar as motos, etc, é pá, se vier algum por acréscimo, a malta, a malta não se importa, não é? Então há aí essa fronteira em que começamos a ganhar algum dinheiro, como um amigo meu, aqui há, um amigo meu, amigo nosso, de nós todos, aqui há dias dizia, é pá, é pouco, mas dinheiro é dinheiro, e, e para onde vai esse dinheiro não vai outro, e então começamos a ter essa noção de que, é pá, podemos ganhar algum dinheiro com aquilo que estamos a fazer, há algum retorno ao nosso esforço e dedicação. Pronto. E isso começa a, não é que nos, não é que o nosso objectivo passe a ser, ganhar dinheiro e ser, e ter fama, não é, não é isso porque isso... Mas o que é certo é que se começa a ver o canal de outra forma, e, e a partir do momento em que vocês, é pá, chegam àquele patamado dos 70, dos 70 euros, né, porque o, 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 a monetização vai acumulando e vocês só recebem a partir dos 70 euros. Quando vocês chegam ao, a primeira vez que ultrapassam esses 70 euros, essa, essa quantia, e recebem esse dinheiro na conta, vocês começam a pensar, é pá, Fogo isto afinal é real, afinal é mesmo real, afinal aquilo que eu fiz, o trabalho que eu tive e o, e o, as coisas, a brincadeira que eu tinha no início, está aqui a dar frutos, pá, e para onde vai esse, esse dinheiro, não vai outro, que, 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 pá, às vezes, em termos, em tempos de crise, é, pode ser uma, uma excelente ajuda, claro que não, não passa a ser um objectivo, como eu estava a dizer, não é, não acredito que, que, pá, mesmo eu próprio, mas o que é certo é que é um incentivo. E então vocês chegam a uma altura, a partir dos mil e quinhentos, dois mil subscritores, vocês deixam de levar o canal como uma brincadeira e passam a ter, ah, muito mais brigo, muito mais, fazem as coisas com um pouco mais de, um objectivo mais definido, ah, e embora não queiram ter fama, nem ganhar muito dinheiro, mas sabe bem, vocês verem o canal a crescer, os subscritores a aumentarem cada vez mais, e essa, essa parte é que muita gente não, não admite ou não quer admitir, mas isso é gratificante, é gratificante, não podemos ser hipócritas, não podemos dizer que, ah, não faço isto só por gosto, só por, por Carolice, não, não, não quer saber se o canal cresce, pá, não, não é verdade, de todo. Nós ficamos, chegamos a um certo ponto que nós estamos super entusiasmados e sempre à espera e sempre a ver se aumentaram os subscritores, se aquele vídeo que fizeram está a ter boa aceitação, se o tipo de conteúdo estão a fazer, se tem boa aceitação ou não tem, é inevitável que se comece a fazer esse tipo de avaliações e que se comece a ter outro tipo de cuidado com os conteúdos que se fazem e com a forma como se faz o conteúdo. É normal, porque nós queremos, se forem 2 mil ou 3 mil subscritores, nós não queremos, já não vamos fazer vídeos da mesma forma que fazíamos para os 500 que tínhamos no início, ou para os 100. Portanto, altera, altera a nossa maneira de ver o canal. Não quer dizer que o objetivo passe a ser ganhar dinheiro, acredito que muitos, muitos de nós não, não tenhamos esse objetivo, porque sabemos que isto, pá, é muito difícil, é muito difícil, mas a verdade é que se há um mês, por exemplo, que nós não atingimos os 70 euros, acontece, acontece muitas vezes, não chegar àquele patamar e então vocês estão, nós estamos, nós, estamos 2 ou 3 meses a acumular, aí às vezes desmotiva-nos um bocado, porque, é pá, assim como o contrário também acontece, se vocês têm um mês em que há um vídeo ou 2 vídeos que têm um grande interesse e têm muitas visualizações, vocês ficam todos contentes porque, é pá, olha, 2 meses seguidos a receber os 70 euros, vocês ficam todos contentes, não há hipótese, não há como, quem disser que isto é, que não é verdade, está a ser hipócrita, porque sabe bem, sabe bem, e toda a gente sabe, quem está a ver o vídeo, toda a gente sabe, não são burrinhos nenhum, que sabem que quanto mais visualizações nós tivermos, mais monetização o YouTube faz e nós temos mais probabilidades de receber algum dinheiro, é lógico, vocês sabem perfeitamente disso, não é nenhuma mentira, não é nada que esteja escondido, portanto, pá, portanto, ok, não é por objetivo de ser famoso, de enriquecer, não, acredito que não seja, mas também não vamos ser hipócritas ao ponto de dizer que não nos interessa, ou que não ligamos ao número de subscritores, que não ligamos ao número de visualizações, pá, não, isso aí eu já não acredito porque nós ligamos, nós ligamos, aliás, eu admito que houve uma fase em que eu andava, parecia que andava obcecado com isso, não era com o dinheiro, andava obcecado pelo crescimento do canal, porque houve uma altura que eu senti-me, é pá, senti-me agradecido e lisonjeado porque o meu canal, houve uma fase em que teve, em que eu tive mais subscritores do que alguns motovloggers que já andavam há bem mais tempo que eu, muito mais conhecidos do que eu, com muito mais importância, aliás, alguns em quem eu me baseei, em quem eu me fui inspirar para fazer motovlog, é pá, e eu vi o meu canal a subir em número de subscritores e de visualizações, a ter mais do que, do que esses canais que eram a minha referência, e que eu admiro, e isso vale o que vale, mas para mim foi uma coisa que me deixou muito orgulhoso, e eu nessa altura pá, pronto, admito que queria, queria ter mais e mais, e queria que o canal crescesse cada vez mais, é normal, todos passamos por essa fase. Depois também há aquelas fases em que nós nos deixamos ir abaixo e perdemos um bocado a motivação, ou porque os assuntos que nós temos para abordar não dão resultado, as pessoas não assistem, e pá, e isso acaba por nos preocupar e por nos influenciar, entre aspas, porque, porque nós ligamos a isso, por muito que queiramos não ligar, nós ligamos, ligamos ao número de subscritores, ligamos à quantidade de visualizações, e por consequência ligamos ao dinheirito que vem. Isto é a minha visão mais honesta e sincera desta questão do YouTube. Claro que há pessoal que vai discordar comigo, mas estejam à vontade, comentem aí, e deixem a vossa opinião, sempre com educação e com bom senso, atenção. Então vá, um grande abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.